Um dos países mais pobres do mundo, onde a miséria e a fome são uma realidade cruel para a maioria dos cidadãos, onde os sorrisos de milhares de crianças se escondem por detrás de uma guerra, onde várias meninas são proibidas de sonhar, onde a esperança quase se desvanece no seio das intempéries. Nesse país nasceu um sonho, um sonho em que todos os moçambicanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Um sonho em que todos os moçambicanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança. E do sonho se criou uma visão. Uma visão em que todos os moçambicanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Uma visão de um país de todos, de todos os ritmos e de todas as cores. E da visão acortou-se o desafio de criarem-se oportunidades para fazer uma diferença sustentável na vida de todos os moçambicanos, formando-se um Moçambique inclusivo, estável e resiliente. Onde as comunidades mais pobres e desfavorecidas são cada vez mais habilitadas a ceder às instituições e aos recursos políticos. Um Moçambique onde os direitos humanos e a justiça social são promovidos. E de desafio se fez uma causa, um acreditar determinado nas capacidades das comunidades locais. Trabalhando para melhorar a sua subsistência e prestação de serviços, reduzir a discriminação de género e a vulnerabilidade. Fundação Musk. Cinco anos ao serviço do povo moçambicano. Cinco anos ao serviço do povo moçambique. Cinco anos ao serviço do povo moço. Amém.